Clipe bizarrésimo Essa ai já ta na pata do camelo monstro A cara de azeitona Fiii Lá vi um joque de jiboia gazelau Olha lá Ta mostrando seus movimentos Olha lá Mas que nessa ilha tão precisando colocar uns sustage Uns panetone né Todo mundo só o fiapo né Olha o Kiko ai já tem um pouco mais de sustancia Olha o tamanho da manga do Kiko Olha o Dragonite comprou essa estampa de biquini em Milão né Ta na ultima moda isso ai ó Chomba Chomba com biquini fraldão Olha o Dragonite com seu nariz de tomada A do biquini fraldão ta ali com os movimentos peristálticos na região da champola Abrindo chácara A outra ta parecendo ali uma pamonha amarrada de beira de estrada Sabe quando sai só aquele esgurmo lateral ali O joque de jiboia ta se sentindo Ta mostrando o passinho doble dele Olha lá Passinho doble misterioso Pega rapaz Olha o tamanho da moringa do Kiko né O Kiko tem uma manga gigante A cabeça desproporciona lérrima Hahahaha Ele ta dançando todo todo né Ta achando que ta abafando com as minas da ilha Isso ai roubou ó Uma mesa de cantina pra fazer o biquini ó Caprichou no pó de arroz como dito anteriormente ali ó Tanto quanto Veja que agora ela vai fazer o truque da canga Esse truque é antigo né meu povo Veja que ela vai passar a canga ali ó Na champola ferdengosa Deixando o fiapo cheiroso Olha lá Todas elas passaram as respectivas cangas Ali nas champolas Para com que ela fique com aquele né Nectar absolutamente sinistro Olha se tacar uma bomba nessa parte do clipe vai ser um alivio Vai acabar com o clipe né Veja que a tia do limão ali do biquini ali Já todo mundo passou ali na sua devida champola E elas vão tentar esfregar isso ali Nos homens da ilha Veja ali que o gazela vai tentar Um ataque ali mal sucedido mesmo Porque ele não gosta disso né Tiozinho gosta do que balança E a tia ali ta tentando fazer a sedução A azeitona vai tentar se aproximar ali dele Só que ele ta querendo aparecer Ta falando Sai colega sou eu que quero aparecer brilhando nesse clipe A outra ali já foi no ataque mais direto Colocou a mão ali Olha a Angélica tem uma pinta Mas essa aqui tem uma anêmona no Na perna né Não é uma coisa discreta Olha lá o tiozinho ta pirando ali na anêmona A outra ó Chomba 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 Ta tentando converter o Kiko ali ó O vareta pirou Pega a vareta aí Hahahaha Esse clipe bizarrésimo ao extremo A ilha mais bizarra ó Agora é o momento de tacar uma bomba atômica aí Pra explodir com tudo E finalizar o clipe Que esse clipe é deep Não dá pra ir Duas redes Fique com tudo!